A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jovan! Jovan, responde! Jovan! Crianças, esta é Milika. Milika! Fica parado, covarde! A CIDADE NO BRASIL Assim. Eu conheço uma bruxa. Ela enfeitiçou meu pai e fez ele expulsar minha mãe e eu do nosso apartamento. Cadê? Cadê essa menina? Eu não sei. Você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? Tcham! 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 Pola não tombe! Quando derrotarmos a bruxa, você vai lá comigo? Eu vou. Hey guys, here's today's daily fact. Now the tin man's makeup nearly killed him in The Wizard of Oz. That's right. Buddy Ebsen, who played the tin man in the classic film, was nearly killed by the aluminum-based makeup he wore for his role. According to his autobiography, he suffered debilitating symptoms, including his fingers and toes curling and stiffening and his knees bending the wrong way and an inability to breathe. Now remember to click here below to subscribe or on the side for more great content.